Olá amigos, até o momento nessa série eu só recomendei canais da direita que eram conservadores então eu queria começar recomendando um canal libertário que é o principal no nosso país talvez o maior, que eu tenha consciência da existência, que é o Ideias Radicais a diferença entre um anarcocapitalista e um minarquista é muito pequena na minha opinião, o Estado é uma estrutura patriarcal que sempre vai existir no Ocidente em outras palavras, sempre vai existir um filho confiando no pai sempre vai existir um avô comandando a família nós seres humanos temos a tender a dar o controle de nossas vidas às pessoas que nós confiamos então na hora de gerenciar, por exemplo, a sua casa, provavelmente quem faz é a pessoa mais velha a não ser que ela já esteja anciã e não consiga mais pensar por si mesma normalmente é o pai da casa que manda então você vê que dentro da sua casa existe uma espécie de governo e ela é patriarcal então como minarquista eu acredito que nós temos que tentar diminuir ao máximo o crescimento que vai acontecer, é algo natural do ser humano, o Estado por mais bizarro que isso pareça, é o que eu acredito então é uma diferença muito grande entre um anarcocapitalista que acredita no fim do Estado que isso é possível, ou seja, através da evolução em massa da mentalidade da humanidade que eu não vou dizer que seria impossível mas da maneira como se encontra o governo atual eu acredito que é um cachorro que perdemos o controle e precisamos controlar novamente, diminuir ao seu tamanho mínimo possível, tá? então eu falo isso porque tem muitas pessoas que não entendem a diferença entre liberal, libertário, anarcocapitalista, minarquista todos são liberais da direita então o que significa ser liberal da direita, meus amigos? significa que a direita é dividida entre liberais e comunitaristas os comunitaristas da direita são os conservadores e os liberais da direita são os libertários isso é muito simples de entender política básica, séria aqui no canal, tem playlist e tudo mais então você está certo em me chamar de liberal, você está certo em me chamar de libertário e você estaria certo em me chamar de minarquista, você estaria certo em me chamar de capitalista, da direita tudo isso são termos que se aplicam a pessoas que estão ali no quadrante dos liberais agora, tá? quando você está mais para o lado dos anarcocapitalistas você vê todo mundo que está longe da extrema libertária então você olha para todo mundo como se fossem comunistas mas existe uma grande diferença entre um minarquista, um conservador um comunista, um liberal socialista, tá bom? então deixar isso bem claro porque eu começo a falar sobre ideias radicais para falar sobre canais anarcocapitalistas então independente se você é um conservador ou se você é um anarcocapitalista você procura diminuir o estado da maneira como ele se encontra agora, correto? então, portanto, são aliados eu acredito que é como se fosse ali uma, como eu posso dizer, uma party de um jogo você precisa do Prince, você precisa do Rogue, você precisa do Warrior tem o cara querendo destruir o estado inteiro tem o cara que quer fazer isso de maneira basicamente como um Rogue faria, como um espião faria e tem gente que quer fazer isso através da purificação da mente humana então eu acredito que são pessoas combatendo em áreas diferentes o mesmo ideal que é trazer o capitalismo que é trazer o liberalismo econômico isso nenhuma pessoa da direita vai discordar e é por isso que é chamada de direita são as pessoas que procuram o liberalismo econômico tá bom? deixou isso bem claro? a diferença? tendo disso isso, Ideias Radicais é uma das pessoas mais inteligentes que nós temos no YouTube é uma pessoa que, apesar de ter alguns outros pontos que eu não concordaria sobre ele é uma pessoa que está sempre trazendo pautas do ponto de perspectiva que um anarcocapitalista poderia trazer da melhor maneira que um anarcocapitalista poderia fazer então, pra mim, é uma pessoa que representa o movimento dos anarcocapitalistas e os próprios anarcocapitalistas têm orgulho disso o Ideias Radicais, infelizmente, é uma pessoa que, na minha opinião poderia estar utilizando a influência dele nesse momento nas eleições de 2018 nem que seja pra boicotar um cargo nem que seja pra boicotar um salário de um político nem que seja pra tirar alguém da lésbica seja lá o que for eu acho que é hora desses grandes youtubers meterem mesmo o pé ali no sistema e falar, não, como é que a gente vai fazer? se é um liberal do MBL que quer transformar de dentro se é um anarcocapitalista que quer derrubar não importa o que seja eu acho que é o momento de todo mundo acordar e perceber que é uma janela de oportunidade que nós temos pra derrubar esse sistema pelo menos diminuir ele que é o que eu mais procuro se pudesse desaparecer ele da noite pro dia como eu disse eu não acredito que seja porque sempre vai existir o sistema patriarcal sempre existiu e sempre vai existir pelo menos enquanto a nossa humanidade estiver com a consciência como é agora então Ideias Radicais é recomendadíssimo como qualquer anarcocapitalista como qualquer conservador que se preze como qualquer minarquista que se preze ou liberal como uma pessoa queira se chamar isso é tudo então obrigado a todos até a próxima me digam os canais que vocês querem que apareçam aqui eu vou, claro, dar prioridade aos canais da direita e até a próxima tchau, tchau